Olá, bem-vindos ao canal. O sensor ativo é um sensor eletrônico, um circuito integrado. Então este sensor trabalha com comutação de corrente. A corrente comuta a corrente em duas faixas de valores, por volta de 14 mA ou 7 mA. E a queda de tensão produzida por esta comutação de corrente elétrica vai produzir o sinal da velocidade da roda para o módulo ABS. Vou usar o miliamperímetro para medir a corrente de comutação. O miliamperímetro ligado em série, positivo de 12 volts e ligar no resistor. A saída do resistor, eu vou ligar no miliamperímetro. Então vai passar pelo resistor, miliamperímetro e vai sair para o sensor. Então já alimentei o positivo do sensor. E o negativo do sensor, eu vou ligar direto a minha fonte de 12 volts. E eu tenho aí uma corrente de 7,5 miliamperes. Agora eu preciso de um campo magnético, um ímã. O ímã aqui, 14 miliamperes. Tirou o ímã, 7 miliamperes. Negativo do multímetro no negativo do sensor. Positivo do multímetro no positivo do sensor. Eu tenho aí 8,29 volts. Vou aproximar agora o campo magnético. Aí eu tenho 9,84 volts. 8,28, 9,84. Então quando eu faço um acoplamento AC, eu tenho um sinal mais ampliado na tela. Deixa eu ver se eu dou mais velocidade nisso. Então o que você vê é só o aumento da frequência. E com essa resistência que eu estou usando aqui, eu tenho 0,6 volts de variação de amplitude de sinal. Este sensor, por exemplo, ele tem lá o positivo e negativo indicado. O positivo no negativo do sensor. O negativo do multímetro no positivo do sensor. Então eu estou pegando o diodo do circuito eletrônico interno. Um diodo de proteção contra inversão de polaridade. Se eu inverter a polaridade, não conduz. Se eu colocar em escala de resistência, eu tenho uma resistência elevadíssima. Invertendo a polaridade na escala de resistência, ele dá 20 mega-ons na escala de resistência. E aqui eu digo, movimentar o cabo. Então eu vou movimentar o cabo, aí aparece o defeito. Aqui, o problema está aqui, neste pedaço do cabo. Esta é a falha do sensor. Então, desligo a chave de ignição. Aguardo alguns segundos. Ligo novamente a chave de ignição. E vemos que a lâmpada do ABS agora apagou. Porque neste autoteste, ao ligar a chave de ignição, o erro não se encontra mais como permanente. Este fio azul é o fio de sinal. E o fio branco é o fio de alimentação. A tensão é de 11,27 volts. Passando para o outro terminal, a tensão é de 0,552 volts. Então, vemos que neste momento existe um cabo que tem uma tensão próxima à tensão de bateria, que podemos atribuir a este cabo como sendo o cabo de alimentação positiva. E o outro lado, uma tensão de 0,552 volts, que podemos atribuir como uma tensão de sinal, que depende da posição da roda. Então, vamos girar um pouco a roda e vamos ver que este valor, como cerca de 0,55 volts numa posição da roda, e se eu girar a roda lentamente, eu percebo que este valor comuta a 1,064 volts. E se eu fizer isso, continuar girando a roda, este valor vai comutar, mostrando que tanto o circuito como o sensor está em ordem. Medindo entre os dois terminais, obtemos uma tensão de 10,7 volts. Girando a roda lentamente, 10,15 volts. Vamos lentamente, comuta 10,7 volts. Então, nós temos aí uma variação em torno de 0,5 volts a cada posição nova que a roda ocupa. Notem que a amplitude varia aproximadamente 0,5 volts. E se eu aumentar a velocidade, a frequência, obviamente, aumenta. A suspensão movimentando, vamos ter com frequência essa flexão no cabo. Com o tempo, a tendência é romper o cabo nesses pontos de flexão. Tiro o sensor do local dele. Num teste de continuidade, eu vou movimentar o chicote pedaço a pedaço. E tenho lá 5 volts de alimentação. Se eu continuar com o negativo como referência e colocar no sinal, então o eixo de ressalto está em uma posição cuja referência de tensão está praticamente em 0. Girando-se o motor lentamente, até que a tensão mude. Em outra posição do ressalto do eixo de comando, a tensão vai para 5,0,28 volts. Se eu continuar girando o motor, a tensão muda novamente para 0. E esse é o teste que comprova que o sensor Hall está funcionando. O sensor, a peça em si, é muito simples. Nós temos aqui um núcleo de ferro magnetizado, um ímã permanente. E ao redor desse ímã permanente tem uma bobina. Esse é o caso do sensor indutivo. Do outro lado, nós temos os dois fios da bobina. Em alguns sensores, aparece um terceiro fio, que é o da blindagem do cabo. Então, esse sensor aqui, o cabo não é blindado. Ele é um cabo que nós chamamos de trançado. Por isso, aparece somente dois fios. O cabo trançado faz a mesma função do cabo blindado. Deu uma resistência de 925 ohms. Se der um valor entre 300 e 1500, desconhecendo qual é o valor de cada um dos sensores que tem no mercado, eu, a princípio, considero que isso está dentro de um padrão razoável. Não considero que esse seja um problema que vai comprometer o funcionamento da peça. Beleza. Oh, bateu lá com a tabela ou com a especificação do fabricante, se você estiver comparando. Está resolvido. Não, não está resolvido. A precisão do teste envolve em você pegar o cabo, o sensor, alguns golpes, movimentar o conector nos pontos que são possíveis ou são passíveis de problemas, que são afetados com os problemas, e movimentando e ver se não dá nenhuma alteração no valor. Alteração que eu digo significativa. Então, eu vou fazer isso em toda a extensão do cabo. A outra situação é verificar se esses pinos estão limpos, estão com bom contato. Independente de quem é o pino, é o pino 1 e o 2, a bobina do sensor? Porque esse é um sensor indutível, é uma bobina, tem que dar uma resistência. Pino 1 com pino 2. Qual é a resistência que está dando? Olha lá, curto circuito, 0,6 ohms. Então, aqui, está dando um curto circuito. Pino 1 e 3, infinito, aberto, curto. Resistência, e na casa dos quilo ohms, 150 quilo ohms, muito longe, extremamente longe do que deveria dar realmente. 0,8 ohms, curto. Quer dizer, hora aberta, hora em curto, hora com uma resistência muito elevada. Nada a ver com o que tem que dar. Então, tem que dar aí uma resistência na casa dos 400 a 1.200 ohms. Essa é a causa dos defeitos intermitentes. Tem hora que funciona, hora que não funciona. É isso que acontece na maioria dos sensores. Apodrece o fio, deteriora todo o fio. 1,142 quilo ohms, ou 1.142 ohms, comprovando que o sensor é realmente do tipo indutivo. A resistência de um sensor indutivo não muda com a inversão de polaridade. O A é o pulso do sinal. A inversão da polaridade faz com que o sistema funcione mal ou fale. Verificar quanto há danos no conector. Contatos, fios, isolação, fixação. E aqui podemos medir a resistência da bobina de impulso. Está medindo 1.046 ohms. Um valor normal. A resistência deve ser por volta de 950 a 1.200 ohms. Então, movimentamos o cabo e verificamos se não existe rompimentos, que é frequente. Em baixa rotação, está gerando 2,8 volts. Em alta rotação, na rotação máxima aqui, ele gera 9,38 volts. Esse é um teste de geração que poderia ser feito no veículo. Você pode fazer esse teste de tensão gerada no impulsor na partida. Este é o sinal no osciloscópio. Chego até 230 Hz, 236 Hz. Correspondente a uma rotação de quase 6.000 por volta de 6.000 RPM. Com o sensor RAW do distribuidor, todos os sensores são idênticos eletricamente. Porém, fisicamente, pode se apresentar de formas diferentes. Para esse teste do sensor RAW fora do veículo, eu vou usar uma bateria de 9 volts, fios de conexão, adaptador para bateria, caneta LED e multímetro. O sensor RAW, o positivo está do lado esquerdo. O zero aqui representa o sinal do distribuidor, sinal acertado e o negativo, a de alimentação. Então, está aí a ligação vermelho positivo, preto negativo e o zero é o sinal. Ligamos a bateria. Aqui um cabinho adaptador para ligar no centro. Então, está aí toda a ligação que eu preciso. Positivo do voltímetro, ligo na saída que corresponde ao sinal. Mas, quando eu coloco o meu multímetro ligado ao positivo da pilha e tomo o negativo do meu multímetro no pino, que nós chamamos aqui de sinal do distribuidor RAW, ao comutar a massa, ele marca uma tensão, que é a hora que o campo magnético incide na pastilha RAW. Sendo o rotor ou qualquer chapa metálica que barra o campo magnético, ele muda de condição, indo a zero. Então, esta é uma informação digital. Não tem tensão, o campo magnético incide lá, tem tensão. Não tem tensão, tem tensão. Minha caneta LED não tem problema de polaridade, basicamente com o multímetro ou com a caneta LED. Então, nós temos aí o que nós chamamos de sinal. Barreira no campo magnético, o LED apaga. Com o LED ou com o multímetro, o teste funciona igual. Colocamos o pino preto ou a garra preta do multímetro no negativo do distribuidor e a vermelha no positivo do distribuidor. E encontramos aí uma tensão de aproximadamente 10,2 volts para a informação de sinal. Pino central em relação ao negativo. Verificamos que a chapa fazendo frente ao sensor, a tensão está em 8,75 volts. E quando levamos até este vão, a janela, essa tensão vai a praticamente zero volts. Então, o sinal, ele é composto de chapa, janela, chapa, janela e a tensão alterna, chapa, 8,77 volts, janela próximo de zero volts. E assim sucessivamente. Em resumo, temos três tipos de sensores, portanto, o sensor Hall indutivo e magneto resistivo. Agradeço a sua assistência de vocês e espero vê-los em outros vídeos. Muito obrigado.